Fala pessoal que acompanha nossos vídeos aí no Instagram Pessoal, aqui bem rapidinho um vídeo de demonstração pra vocês Uma pizza lançamento aqui na nossa pizzaria, tá bom? Ela acompanha presunto, mussarela, ovos, milho E também acompanha cream cheese da Poninguim, tá bom? Fique de olho aí, uma pizza lançamento aqui da pizzaria Um abraço a todos e um bom vídeo pra vocês Tchau E aí 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 É tudo em nós Mesmo agora, neste momento Você pode ver quando você olhe para a sua janela Ou quando você olhe para a sua janela Você pode sentir quando você vai para o trabalho Quando você vai para a igreja Quando você pagou suas taxas Você pode ver quando você vai para a sua janela